Olá, crianças, bom dia, tudo bem? Vamos para mais uma aula, aula do dia 16 de setembro de 2020, quarta-feira, vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos usar o nosso livro didático, vocês vão abrir na página 47, o 4 e o 7. Na página 47, está dizendo assim, quais situações são positivas para a saúde do nosso corpo e quais são negativas? Então, crianças, nós estamos estudando sobre o corpo, ok, e tem algumas situações, algumas atitudes nossas que são positivas para o nosso corpo, outras não, vai prejudicar o nosso corpo. Então, nós temos que identificar agora, usando os adesivos lá da página 210, nós só vamos usar esses que tem a mãozinha de sim, ok, e não, de negação. Só os adesivos, então, que tem o círculo verde e vermelho. Esses outros adesivos aqui embaixo da unidade 5, vocês deixam aí, combinado? Vocês podem recortar a folha aqui embaixo, ó, para tirar só essa parte que nós vamos usar. O da unidade 5, vocês deixam aí ainda no livro, tá bom? Então, agora vamos observar as imagens que nós temos no nosso livro e descobrir se essa situação vai ser algo positivo para o nosso corpo ou negativo. Então, olha lá, a primeira imagem, nós temos uma criança comendo uma deliciosa maçã. E aí, comer frutas, comer a maçã, essa situação vai ser positiva ou negativa para o nosso corpo? Vai ser positivo, não é mesmo? Então, vocês vão pegar um adesivo positivo e colocar na frente. Agora, olha esse outro menino logo embaixo. Ele está carregando uma mochila e parece estar muito pesada. Olha o corpo dele, até se inclinando. E aí, crianças, vocês carregarem muito peso nas costas, isso vai ser bom para o corpo de vocês? Ou vai ser ruim? Hum, não vai ser bom, né? Vai ser ruim para o corpo de vocês, as costas vai doer, não é mesmo? Então, carregar muito peso não vai ser bom, não é uma situação boa. Então, colem um adesivo negativo para essa situação. Logo embaixo, nós temos duas crianças com muitas guloseimas, muitos doces, bala, pirulito, bolo, chocolate, chips. E aí, comer esse monte de coisa assim, tudo de uma vez só, nesse excesso todo, isso vai ser bom para o nosso corpo? Não vai ser bom. Então, colem um adesivo negativo para eles, que essa situação não está certa, não é saudável. E o último é um garoto andando de bicicleta. E aí, é saudável fazer esse tipo de exercício, andar de bicicleta? Isso vai fazer bem para o nosso corpo? Sim, vai fazer muito bem para o nosso corpo. Então, nós vamos colar um adesivo positivo, que essa é uma situação saudável, ok? Crianças, vai sobrar alguns adesivos, vocês podem usar depois como vocês quiserem, combinado? Agora, nós vamos lá para a página 48. Vamos lá, olha o que está dizendo. Podemos brincar com o nosso corpo, mas e se cairmos? Nós estamos estudando que nós podemos fazer muitas coisas com o nosso corpo, inclusive brincar. Mas e se cairmos? Vamos ouvir uma música que fala sobre isso? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, o machucado, foi só um susto. Aí, o que que ele faz? A gente sacode a poeira, arruma a cabeleta. Se carinho, levanta, né, pô? É isso aí. Opa, caiu, levanta. Se não machucou, não arranha, caiu, levanta. Tropeçou, desequilibrou, não segurou, foi só um susto, pronto, meu amor. Deixa eu ver, meu feriou, não feriu, não feriu, não feriu, não feriu, não feriu, não machucou, levantou. Deixa eu dar um beijo, pronto, já passou. Tropeçou, desequilibrou, não segurou, foi só um susto, pronto, meu amor. Deixa eu ver, meu feriu, não machucou, levantou. Deixa eu dar um beijo, pronto, já passou. Opa, caiu, levanta. Se não machucou, não arranha, caiu, levanta. Opa, caiu, levanta. Se não machucou, não arranha, caiu, levanta. Opa, caiu, levanta. Se não machucou, não arranha, caiu, levanta. Opa, caiu, levanta. Se não machucou, não arranha, caiu, levanta. Às vezes a gente cai, e outras vezes vai que vai Se joga pelo mundo, se arrisca, pisa fundo e se tropeça Mas com amor a gente aguenta, e a dor a gente logo estanta Sacode a poeira, arruma a cabeleira, opa, se caiu, levanta Opa, caiu, levanta, se não machucou, não arranhou, caiu, levanta Opa, caiu, levanta, se não machucou, não arranhou, caiu, levanta Opa, caiu, levanta, se não machucou, não arranhou, caiu, levanta Opa, caiu, levanta, se não machucou, não arranhou, caiu, levanta Muito bem! Já passou! Muito bem! Essa foi a música dos grandes pequeninos Então, crianças, às vezes quando vocês estão brincando Ou até os adultos, quando estão fazendo alguma coisa no dia a dia Pode acabar caindo, mas se não machucou O que que faz? Levanta e continua Às vezes faz um raladinho, alguma coisa assim A gente chora um pouquinho, mas logo passa A gente levanta e continua a brincadeira, não é mesmo? Então, olha lá o que está escrito no nosso livro Opa, caiu, levanta, se não machucou, não arranhou Caiu, levanta Então, olha lá, crianças Observem as cenas disponíveis no seu material complementar Então, lá no final do livro, vocês vão destacar essa folhinha A 171, ok? Vocês destacam ela Aí, o que está pedindo? Organize a sequência dos fatos Não se esqueça de numerar as cenas Então, peguem lá a folha E vamos analisar estas imagens Nós estamos vendo que o garotinho ganhou uma bicicleta Foi andar com a bicicleta Ele está com os protetores aí, né? Capacete, cotoveleira, joelheira Mas aí, quando ele estava andando lá na rua Tinha um buraco, ele passou pelo buraco e caiu Não é mesmo? Então, sempre que vocês caírem Peça ajuda para o adulto Auxiliar vocês Ver se vocês machucaram Não precisa se desesperar Se tiver tudo certo É só levantar Mas, lembrando das nossas imagens aqui Nós temos que organizar a sequência Por quê? Olha aí na folha Está toda embaralhada, não está? Então, qual é a primeira coisa que aconteceu aqui nessa historinha? Ele ganhou uma bicicleta, não é mesmo? Então, o que nós vamos fazer? A primeira cena dessa historinha é o quadradinho É o retângulo no meio Então, lá dentro dele a gente vai fazer o número 1 Essa é a primeira situação Depois que ele andou a bicicleta, o que aconteceu? Ele já caiu ou ele estava andando e encontrou o buraco primeiro? Ele estava andando e encontrou o buraco Então, essa é a cena número 2 Vocês vão fazer o número 2 E depois que ele encontrou esse buraco Ele não desviou O que aconteceu? Ele passou por cima e caiu Então, essa é a cena número 3 Então, crianças Vocês vão numerar As cenas na ordem Ok? Cena 1, 2 e 3 Agora, fala uma coisa pra tia Letícia Vocês vão recortar Todas essas imagens Vocês estão vendo que a tesourinha Está pedindo pra recortar aqui no pontilhado? Mas a tia Letícia vai pedir pra vocês recortarem Em cima da linha verde Ok? E aí, essa cena vai ficar toda embaralhada de novo Vocês vão ter que organizar na sequência Aqui dentro do livro Então, vocês podem pedir uma ajudinha pro adulto Porque essas imagens é um pouquinho grande Então, vai precisar colar uma primeiro Depois a número 2 vai ter que colar um pouquinho por cima E aí a número 3, ok? Então, vocês vão ter que pôr na sequência Cena 1 Depois a cena 2 E depois a cena 3, ok? Vocês vão recortar, então, na linha verde E colar na sequência Depois de ter feito isso, criança Nós vamos falar sobre mais um assunto Muito importante pro nosso corpo Lá na página 50 Lá na página 50 Vocês vão abrir lá na página 50 Podem colocar a data E lá está dizendo assim Seu corpo é uma máquina fantástica Mas ele precisa descansar Então, a gente não estudou todo esse tempo Quantas coisas nós podemos fazer com o nosso corpo Nós não estudamos isso? Ah, deixa eu te olhar só Falar uma coisa pra vocês A página 49 nós vamos pular Tá bom? Outro dia nós vamos fazer ela Então, por isso que a gente foi pra 50 Tá? Então, aqui na página 50 Tá falando que o nosso corpo precisa descansar A gente fez várias coisas com esse corpo A gente trabalha durante o dia Vocês estudam durante o dia Brincam Correm Faz várias coisas com o corpo E quando chega o período da noite O que que nós precisamos fazer? Descansar Descansar o corpo Mas vocês sabem É... O porquê que é importante dormir? Por que existe, então, a hora de dormir? Por que que a gente tem que descansar até o outro dia? Vocês sabem? Vocês sabem qual período do dia as pessoas costumam dormir? É a noite ou de dia? A gente dorme o dia inteiro? Não, a gente dorme a noite e amanhece no outro dia A Tia Leia queria mostrar pra vocês um vídeo Que fala sobre a importância de dormir Vamos lá? Vamos assistir? Então, vamos lá A Tia Letícia vai colocar e falando com vocês Esse vídeo se chama assim Dormir Sucesso da aprendizagem infantil Olhem lá Quantas horas vocês dormem? Vocês sabem quantas horas vocês dormem? Vocês sabem quantas horas vocês deveriam dormir? Então, vamos lá Vamos descobrir Aqui Nós temos Recém-nascido Bebês Eles precisam dormir de 14 a 16 horas por dia Aqui Nós temos Crianças de 3 a 12 meses Até um aninho de idade Eles precisam dormir De 12 a 14 Já vai diminuindo um pouquinho Aqui Nós temos As crianças Lá Lembra dos pititicos Da escola? Do mini maternal Maternal 1 Vocês lembram? Eles precisam dormir De 10 a 12 horas As crianças lá De 3 anos Dois aninhos Dois aninhos E aí Sabe Vocês Essas crianças de 4, 5, 6, 7 anos Mais ou menos assim Vocês precisam dormir de 10 a 12 horas E aí Crianças maiores do que vocês Lá para os 10 anos Mais ou menos Precisam dormir 10 horas Adolescentes De 8 a 10 horas O adulto Precisa dormir 8 horas por dia E o idoso De 6 a 7 horas por dia Então quem dorme menos São os idosos E quem dorme mais São os recém-nascidos Vocês Precisam dormir De 10 a 12 horas por dia Então vamos lá Agora nós vamos ver Os efeitos positivos De dormir Quando a gente dorme Essa quantidade de horas Certinho O que acontece? Nós ficamos mais pacientes A gente tem mais paciência Com as pessoas Com as situações Ai gente Aumenta a nossa percepção Visual Doutora Auditiva A gente estimula A socialização A gente convive melhor Com as pessoas Se nós dormimos bem também Pode melhorar A concentração Na hora de fazer As atividades E também Estamos sempre mais disponíveis Para aprender Sempre mais dispostos A isso Mas e se a gente Não dormir direito O que pode acontecer? Distorção na percepção Defeitos na compreensão Da linguagem verbal Falta de concentração Ansiedade Irritabilidade Muito nervoso Fadiga Cansaço Outras coisas O que acontece Se a gente não dormir? Envelhecimento Começa a ficar velhinho Muito rápido Comprometimento No sistema imunológico Tendência A desenvolver obesidade Tendência A desenvolver doenças Perda de memória Como que a gente pode Melhorar o nosso sono? O que a gente pode fazer Para esse sono Ficar ao 10? Antes de dormir Não pode comer E nem beber Alimentos com muito açúcar Então doce Nananina não Olha lá Manter o horário Deitar e levantar Ter rotina Hora para dormir E hora para levantar Na cama Nós não podemos levar Telemóvel Tablet Ou televisão Na hora de dormir Não pode ter Nenhum desses aparelhos Junto com a gente Ah E jogar Antes de dormir No computador No videogame Nananina não Tem que descansar Esses olhinhos E olha isso Crianças Crianças Não dormem Na cama Do papai E da mamãe A partir dos dois anos As crianças Já devem dormir Lá na caminha Delas E aí Vocês dormem Na cama de vocês E na hora De acordar Quem está dormindo A gente pode Acordar as pessoas Gritando Empurrando elas Acendendo a luz No rosto Não Isso pode deixar As pessoas Muito irritadas A gente tem que ser cauteloso Tem que ter calma E olha lá Quando vocês tiverem Nove crianças Nove anos Vocês já devem ter Um despertador Para poder acordar Sozinhos Sem o papai E a mamãe Ter que acordar vocês Ah E olha essa dica É o papai E a mamãe O adulto Que restabelece Regra Sobretudo A hora que vocês Precisam dormir E acordar Então Vamos lá Vamos continuar A nossa atividade Crianças Vocês viram Tantas informações Que nós recebemos agora Espero que vocês Tenham compreendido E a partir de agora Cuidem do sono De vocês E para finalizar Essa atividade Da página 50 Nós vamos fazer O seguinte Completar o cenário Para representar Esse período Então Nós falamos Que para dormir É no período Da noite Para descansar O nosso corpo E quais as coisas Que a gente pode fazer No momento De ir dormir Primeiro Escovar os dentes Depois que escovar Os dentes O que a gente pode fazer? Uma leitura De uma história O adulto pode contar Uma história Para vocês E assim Quando vocês Estiverem ouvindo A história O que vai acontecer? Vocês vão adormecendo Não é mesmo? Lá na caminha De vocês Muito bem Crianças Então o que vocês Vão fazer? Vocês vão completar Essa cena Vocês vão fazer Escovando os dentes Contando a história E desenhar a caminha Onde a criança Está dormindo Lá na página 51 Está dizendo o seguinte O que você aprendeu Nesta unidade? Faça um registro E conte para os seus colegas Como foi esse aprendizado Então olha lá Nós temos uma escrita Espontânea E um desenho O que a gente aprendeu Nesta unidade? Nós aprendemos Os cuidados com o corpo Nós relembramos Os sentidos Nós falamos Sobre os nossos dentes Os cuidados Que nós temos que ter Com a higiene vocal Nós falamos Da higiene Do nosso corpo Nós fizemos brincadeiras Como cabo de guerra Morto vivo Teu quenique Nós falamos Sobre uma alimentação Saudável Então vocês vão escolher Uma dessas coisas Que a gente aprendeu Vai escrever Da forma de vocês Depois o adulto Pode escrever Embaixo E vocês vão fazer Um desenho Sobre o que vocês escreveram O que vocês aprenderam Nesta unidade Combinado? E na tarefinha De hoje Lá na página 169 A tia Letícia Vai deixar aqui Uma cruzadinha Complete a cruzadinha A seguir Com os nomes Dos alimentos Então aqui nós temos Alguns alimentos O que vocês vão fazer? Completar esta cruzadinha Vocês podem pedir ajuda Para o adulto Tá? Vocês falam o nome Eles ajudam A vocês escreverem A palavra Em outro lugar E vocês vão Completando Os quadradinhos E formando as palavrinhas Combinado? Crianças Por hoje é só Um beijo Até a próxima Tchau Tchau Tchau